Então, parece que foi ontem que minha tia trouxe o correio numa fita cassete sua, que você estava com vergonha de mostrar pra gente, e que aí eu ouvi a tua voz e falei, nossa, tem alguma coisa aí, né? Tem um cara muito talentoso, a gente precisa descobrir quem é. Depois dessa tua voz foi parar nos palcos, foi parar em CDs, DVDs, foram parar nas rádios, nas televisões, mas, principalmente, eu sei que você encantou todos esses veículos, mas o teu maior dom, cara, na minha opinião, é poder ter, com a sua voz, ter atingido o coração das pessoas. Eu acho que isso é a principal coisa, mais do que ser um super vocalista, um super cantor, um super produtor ou tocar, o maior dom que eu admiro numa pessoa e você teve essa capacidade e tem, é de tocar o coração das pessoas. Eu acho que é isso que transforma a vida do mundo, é isso que coloca a coisa pra frente, é isso que transforma a tristeza em alegria, desilusão em esperança. E você teve essa capacidade, você tem essa capacidade, viveu e compartilhou por 18 anos essa sua capacidade com a gente. Então, muito obrigado por tudo, por todos esses 18 anos, por ter compartilhado teu talento, tua vida, de ter sonhado os mesmos sonhos que a gente sonhou. E agora, nessa nova jornada, eu te desejo muita felicidade, que Deus te abençoe e que você nunca esqueça que o teu maior dom é ajudar a transformar corações, que você comece pelos teus filhos, que a tua ansiedade agora é que te fez fazer toda essa mudança, mas que você nunca esqueça disso, beleza? Valeu, um grande abraço. Eu acho que é mais fácil eu falar das transformações que aconteceram comigo e com as pessoas que nos assistiram. Eu acho que, se eu falar sobre isso, com certeza eu vou definir o seu talento, a sua graça, o seu canal de comunicação com Deus. É impressionante, nesses anos todos, como nós nos transformamos através do nosso convívio, através das nossas viagens, através do nosso dia a dia em outras cidades, cada dia num ponto de partida diferente, cada dia numa localização diferente. Mas eu tenho certeza que Deus nos preparou, nos transformou esses 18 anos no nosso convívio entre você, eu, entre nós e o público. E eu acho que a gente só tem, se a gente olhar mesmo para trás, só agradecer. Tantas foram as mudanças. Tantas foram as transformações. Graças a Deus a gente sabe pouco. Acho que Deus não deixa a gente saber quanto foi, para a gente não começar a achar que a gente é rei. Mas é isso, cara. Você, nesses 18 anos, me transformou. Transformou o Rosa Saron, transformou todos aqueles que estiveram de frente ao nosso palco. Nos resta agradecer. Nos resta a gratidão a Deus pela sua vida, por ter colocado a sua vida junto da nossa. Guilherme, muito obrigado e estaremos sempre aqui. Valeu. Cara, tem algo que nesses 18 anos eu disse duas, três vezes apenas, até porque parece que você está fazendo um elogio para a própria banda e eu não achava legal, que o Guilherme é uma das maiores vozes do rock nacional. Eu acho que ele é um dos grandes cantores, e eu acho que é um talento e um timbre especial, uma coisa inegável. E a gente teve o privilégio de tocar com esse cara, né? Então, acho que para a gente é uma oportunidade única que Deus proporcionou. Guilherme, foi uma honra e uma grande oportunidade poder dividir o palco e a vida com você. Muito obrigado por tudo, cara, que você fez pelo Rosa e pelas rupturas das pessoas. Desejo sorte, que Deus te abençoe muito nessa sua nova jornada. E, cara, vou te amar para sempre, valeu? Fica com Deus, Deus te abençoe.